Salve, salve, amigos. Boa noite. Eu não vou nem esperar acabar o jogo. Estamos aqui com 37 minutos. 36 para 37. Goiás. Goiás 2, São Paulo 0. Vai ficar jogando até amanhã o São Paulo vai fazer gol esse jogo aí. Impressionante. Uma das partidas mais medonhas que eu vi o São Paulo fazendo nesse Brasileirão. Partida horrorosa, né? Horrorosa. Na hora das notas a gente vai tentar encontrar um jogador com uma nota alta, mas hoje tá difícil, viu? Tá difícil dar nota alta pra alguém aí. Time completamente horroroso hoje. Entrando na catimba do time do Goiás. Gente, do céu, mano. Hoje foi um São Paulo infantil, hein? Infantil. Mas antes de tudo aí, galera, deixa aí o triplo seco. Curte, compartilha e comenta que é muito importante, tá? Inscreva-se no canal. É gratuito, não custa nada. Você não vai perder o dedo. Tô vindo aqui com uma gripe forte pra fazer o vídeo pra vocês, tá? E a galera inscrita nos três canais vai concorrer a esse terceiro uniforme Adidas tamanho G, mas com etiqueta pra efetuar a troca por outro tamanho, tá? É da Centauro. Então, inscreva-se no canal e participar do sorteio. No primeiro comentário fixado aí, tem o link da parceira Moxbet mais o código promocional do Jova. Você pode tá fazendo as suas fezinhas nos jogos de amanhã agora, né? Vai ter Atlético Mineiro e Palmeiras, um bom jogo pra você fazer as suas fezinhas, a sua fezinha, né? E a rodada que tem complemento amanhã, o Corinthians joga amanhã, também você pode fazer a sua fezinha nesses jogos aí, tá? Só clicar no primeiro link do primeiro comentário fixado, faz seu cadastro super simples, rápido e prático. Bom, vamos lá, galera. Enquanto vai rolando aí o finalzinho do jogo aí... Tô falando, vai ficar até amanhã e o São Paulo vai fazer jogo... não vai conseguir fazer gol nesse jogo. Impressionante, velho. Mais um, mais um time que o São Paulo ressuscita no Campeonato Brasileiro. Impressionante, velho. Tava vários jogos sem ganhar, inclusive em Goiânia e ganha do São Paulo hoje. Sabe o que foi o pior? O pior não é nem perder, cara. O pior é perder dessa maneira aí. Goiânia nem se esforçou pra ganhar no São Paulo, cara. Nem se esforçou. Ganhou nos erros do São Paulo, erros individuais, coletivos também. Um jogo horroroso, velho. Horroroso, deplorável do São Paulo, tá? São Paulo entrou em campo aí com Rafael, Diego Costa, Beraldo, Rafinha e Caio Paulista. Tô falando meio devagar porque eu ainda tô com a gripe muito forte, galera. Tô com a garganta. Garganta muito ruim aí, tá? É... Pabllo Maia. Meu Deus, que partida, hein, Pabllo Maia. Meu Deus do céu. Hoje vai ser briga de foice pra saber quem foi o pior de São Paulo. Mas já quero que você deixa nos comentários aí quem foi o pior pra você e se é que teve o melhor, deixa aí que teve o melhor. Quem é o melhor e o pior pra você do jogo. Hoje é briga de foice pra saber quem foi o pior aí. Alisson, Rato, Nestor, Lucas e Luciano, tá? Esse é o time do São Paulo. Sei lá, cara, é tanto jogo no brasileiro fora de casa. Na verdade, não ganhamos nenhum fora de casa no brasileiro. Será que não valeria a pena jogar de uma outra maneira? Não deu certo no brasileiro. Eu sei que na Copa do Brasil a gente ganhou até jogo fora de casa, inclusive contra Palmeiras e Flamengo. Mas no brasileiro eu não sei, velho. Jogar dessa forma não tá funcionando no brasileiro fora de casa. Mas aí quem é pago pra pensar nisso é o nosso treinador aí. Então esse é o time do São Paulo que entrou em campo hoje. Começou o jogo. Eu vi até um São Paulo bem postado dentro de campo. Mas eu vi o time do Goiás tentando enervar, deixar os jogadores do São Paulo nervosos dentro de campo. E muitos jogadores do São Paulo pegou pilha, né? Dos jogadores do Goiás levar o cartão. O Rafinha levou o cartão, pegou pilha. O Maia pegou pilha. São Paulo começou a cair num jogo psicológico do Goiás. Gente, o time do Goiás, com todo o respeito da instituição aí, talvez seja até o maior do Centro-Oeste. Mas esse time do Goiás é alvoroso. Vai brigar até as últimas rodadas pra não cair. Se o São Paulo entra com a cabeça no lugar, bola no chão. Mas hoje foi deplorável a atuação, né? Aí o Goiás começou a dominar o jogo. Tanto é verdade que numa cobrança de escanteio, né? Escanteio que saiu do lado esquerdo do São Paulo. A bola passou por toda a defesa do lado direito. Não me lembro o nome do jogador que dominou. Dominou nada. Já pegou de primeira no ar. Foi um golaço, né? Cair entre nós. Foi um golaço. Talvez o gol, pode ser até o gol mais bonito do Brasileirão. Goiás 1x0. Nenhum momento, mesmo o gol de São Paulo estava atrás do placar, o São Paulo esboçou uma reação desse jogo. Nenhum momento. Um jogo horroroso. Atuações individuais pífias. Atuação coletiva horrorosa. Medonha. Aí volta pro segundo tempo. Ele vem com duas alterações, né? Eu acho que até ele tentou corrigir a cagada da escalação. Né? Porque o Luciano não adianta. Ele não joga mais de centroavante. Né? Ó. Bola na trave do Goiás, olha aí, ó. É mais fácil o Goiás fazer o terceiro do que a gente o primeiro. Pra entender como tá a partida. Tá? Ou o Luciano, não sei, velho. Ele desacata. Não sei, velho. O treinador pede pra ele fazer essa função de centroavante. Ele não consegue. Ele vem flutuar a todo momento. Só que quem tá fazendo esse trabalho de flutuação por dentro é o Lucas. E se o Luciano sai pra fazer essa porra também, um bate cabeça com o outro, não dá certo. E o São Paulo fica sem a referência dentro da área. Então ele veio com essa alteração, entrou com o Ericsson no lugar. Do Luciano e o Rato também, que jogou uma partida horrorosa. Saiu pra entrada do Juan. As duas primeiras alterações no intervalo. E o Goiás, na verdade, o Goiás fez o segundo gol, foi no finalzinho do primeiro tempo. Né? Num erro do Alisson. Ele assumiu a culpa. Foi um erro, claro, dele. Desistiu da jogada. O Goiás foi no contra-ataque e fez dois a zero. Aí já avacalhou o jogo, já no final do primeiro tempo. Avacalhou o resultado. São Paulo teve algumas alterações pra tentar corrigir essas deficiências aí. Mas jogadores que entraram também, não entraram bem. Quem pode a gente falar que entrou bem aí? Talvez, talvez, o que entrou melhorzinho ainda cinco substituições foi o DVD. Não é só pra complementar as substituições. Entrou o DVD no lugar do Nestor, Michel Oralujo, o lugar do Alisson, e o Neves, o lugar do Maia. Talvez o melhorzinho que entrou foi o DVD. Mas também, jogou mal também, tá? Então foi uma partida podre, ruim de todos. De todos, não tem o que salvar aí hoje, gente. A gente não mereceu o resultado. Essa é verdade. Goiás foi merecedor do resultado. Foi mais inteligente. Deixou nossos jogadores nervosos. Sendo que o time que deveria estar nervoso nesse jogo era o Goiás, que estava nas ruas de rebaixamento. Incrível que pareça. Nosso jogadores pegou pilha. Nosso time estava nervoso. Mas vamos lá. Vamos dar as notas aqui, galera. Vamos começar a dar as notas do time aqui. Rafael. Não acho que teve culpa nem um gol aí. Pelo amor de Deus, aquele primeiro, nem dois goleiros pegavam aquele chute lá. Rafael, eu vou dar uma nota seis pra ele, tá? Diego Costa péssimo hoje, escorregando. Perdendo na velocidade daquele zagueiro grandão de quase dois metros de altura do Goiás. Sem travante ruim, pesado, velho. Ganhando na corrida do Diego Costa. Nota três pro Diego Costa. Aí tô sendo bonzinho ainda, hein? Beraldo. Nem o Beraldo salvou hoje. Pra você ver como foi a coisa hoje pra gente, né? Nota quatro pro Beraldo. Aí a gente vai pras laterais. Caio Paulista também não foi bem hoje. Dá uma nota cinco pra ele ainda, né? Que apareceu pro jogo, pelo menos. Rafinha péssimo hoje. Caiu na pilha do jogador do Goiás no primeiro tempo. Fiquei até com medo dele ser expulso. Nota três pro Rafinha. Pabllo Maia. Esse aqui é um sério candidato a Pereba do jogo, velho. Pabllo Maia hoje é um sério candidato a Pereba do jogo. Que partida medonha do Pabllo Maia, gente. Meu Deus, não acertou nada. Nada, nada, nada do que fez, tá? Nota dois pro Pabllo Maia hoje, tá? Tô falando pra vocês, ó. Tá mais fácil o Goiás fazer o terceiro. Continuando aqui. Alisson. Eu acho que o Alisson até não tinha começado mal, velho. Ele tava sendo o jogador mais... Mais útil. Vamos poder usar esse termo útil aí. Porque ele tava vindo receber a bola. Tava aparecendo no jogo. Mas depois daquela entregada lá que praticamente definiu o placar. No final do primeiro tempo, não tem jeito. Nota três. Tá? O Hélito Rato horroroso hoje. Nota três. Nestor mal hoje também. Nota quatro. Lucas também foi mal hoje. Vou dar uma nota cinco pra ele. Porque tentou, né? Ainda tentou alguma coisa diferente aí, né? Coletivo não funcionou hoje. Nem o Lucas funcionou, né? E Luciano, velho. A única chance clara, clara que o São Paulo teve de gol. Teve um ou outro cruzamento no segundo tempo. Mas a bola tava distante pro centroavante alcançar. Que no caso era o Erso. A única bola que poderia ter sido dominada, nem da área de ter feito o gol, que seria o gol de empate, o Luciano. Foi uma jogada do Lucas pela esquerda. Se livrou do marcador. Rolou pro Luciano. Falou, faz o gol. O Luciano tava sozinho. Ele podia parar a bola, dominar, fazer o gol. Tentou pegar de primeira. Jogou na arquibancada. Nota 2 pro Luciano, tá? Os jogadores que entrou no segundo tempo aí jogaram muito pouco tempo. Sem nota pra todo mundo. Não tem jeito. Já perdeu. Já era. O jogo tá acabando. Tá? Não vou nem esperar acabar essa droga. Já tá no finalzinho aí. Só que é o seguinte. Final de semana tem jogo contra o Grêmio. Tem que ganhar. Por que tem que ganhar? Tem que ganhar porque todas as equipes de baixo da Tabé estão ganhando. Ou seja, aquela diferença que a gente tinha de 9 pontos pra zona do Agrião, hoje já são 5. Hoje já são 5. Lembrando que depois desse jogo do Grêmio, a gente só vai ter mais 4 dentro de casa. E o São Paulo fora de casa é uma vergonha no brasileiro. Não sou eu que tô falando. São os números. Não ganhou nenhum jogo fora de casa. Então tem que ganhar do Grêmio no final de semana pra mais uma vez tentar deixar a zona do Agrião longe porque os times de baixo começaram a ganhar. Vasco. Goiás. Até o Santos, que tinha dado uma subida, já voltou pra zona. Então os times de baixo estão começando a ganhar. Não pode vacilar. Tá? Não pode vacilar. O São Paulo precisa ganhar do Grêmio esse jogo aí do final de semana. Aí o próximo jogo de fora de casa vai ser contra o Palmeiras no Aliança. Quem sabe a gente consegue a vitória lá, né? Porque todos os times que a gente pega da zona de rebaixamento, a gente ressuscita. Quem sabe vir num clássico, um jogo que o time vai entrar mais ligado, porque por ser um clássico importante, quem sabe a gente não consegue essa primeira vitória fora de casa contra o rival, né? Mas primeiramente, pensamentos no Grêmio no final de semana. É importantíssima a vitória. Tá? Mais uma vez, se inscreva no canal, deixa o CCC aí, no primeiro comentário fixado aí. Faz seu cadastro em 30 segundos, é o link da 1xbet aí. Tá bom? Tamo junto, é nóis. Salve, salve, o Tricolor.